Salve moçada! Vamos lá! O Alexandre Melo, ele fez um pedido lá no canal para entender a ideia de potências, né? Então, Alexandre, preparei esse vídeo aí para você especial, tá bom? Espero que você entenda a ideia e eu vou aproveitar e vou colocar um algo a mais ali para mostrar para você potências, tá bom? Então, de olho na telinha, vamos lá? Entendendo potências. Primeiramente, Alexandre, o que você entenderia por 3 elevado à terceira? Ou nós também lemos 3 ao cubo, tá? Bom, 3 ao cubo era como se eu escrevesse 3 vezes 3 vezes 3. A potência, né? 3, indica que eu vou multiplicar a base 3 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3. O que daria 27. Muito bem! E se eu pedisse 3 ao quadrado? Então, a potência agora é 2. Então, significa dizer, ela está indicando, que eu vou pegar a base, que é 3, e vou multiplicá-la 2 vezes. Então, está lá. 3 vezes 3. 9. E se eu pedisse 3 elevado a 1? Então, significa dizer, a potência é 1. Só vou pegar a base uma única vez. É 3. O que resulta em 3. E se eu pedisse 3 elevado a 0? Bom, eu já provei isso aqui. Vou deixar o link na descrição aí, Alexandre. Todo número diferente de 0 elevado a 0 vale 1. Tá bom? Deve você dar uma olhadinha lá para entender melhor. Muito bem! Observe uma curiosidade, Alexandre. Veja o que eu vou grifar ali. Está notando que as potências, os expoentes, são todos números naturais. Olha lá o conjunto dos números naturais ali. 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, quando as potências, os expoentes, são números naturais, a gente pode tranquilamente dizer, então, que o expoente indica quantas vezes você vai multiplicar a base. Bem assim, tranquilo, né? Mas vamos enxergar o que está acontecendo numa reta. Então, imagine que você tem a reta numérica ali. Ali está o 0. Coloquei o 0 ali, tá bom? Aquelas respostas que eu achei ali, 27, 9, 3 e 1, se encontram nessa posição. Tranquilo a ideia, Alexandre? Muito bem! Alexandre, você notou que eu fui diminuindo cada vez mais os expoentes? Comecei com 3, 2, 1, 0. Vamos diminuir mais? Imagine agora eu pegar 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1? Existe uma notação para isso, Alexandre, que é a seguinte, 1 terço. Observe uma curiosidade nesse 1 terço. O expoente daquele 3 que está ali no denominador, na parte de baixo, não está escrito nada, mas olha lá o que eu vou colocar. Subentende-se que vale a 1. Notou que é o mesmo expoente da potência original ali? Só que, é claro, você tem o sinal de menos, né? Pois então. Só que 1 terço, quando se divide, dá 0,3333, uma dízima periódica. Vamos fazer agora o 3 elevado a menos 2, tá? Isso é como se escrevesse 1 sobre 3 ao quadrado. Olha lá, novamente, o expoente do denominador é igual a da potência dada, original. Só que, não negativo. E 1 elevado a 3 ao quadrado é o nono. Dividir 1 por 9, dá 0,1, uma dízima periódica também. Tá? Bom, observe uma curiosidade agora, Alexandre. Note os expoentes que eu peguei agora ali, que estou grifando em verde. São ou não são expoentes do conjunto dos números inteiros? É, é. O conjunto dos números inteiros engloba os naturais, tá? Só que tem a respectiva parte negativa, tá bom? Então, veja, aqui você não pode usar aquela ideia que eu passei ali em cima, que a potência, o expoente indica quantas vezes vai multiplicar a base. É uma anotação própria, né? Quando o expoente for negativo, é sempre uma fração, como está indicado ali. Tá bom, Alexandre? Bom, claro que se você for representar esses valores que eu encontrei agora na reta numérica, vê se não fica assim, ó. Olha lá, ó. O 0,11 antes do 0,333, né? Tem lógica. Tá. Uma outra curiosidade agora que eu quero que você note. Eu peguei valores, né, 3, 2, 1, 0, depois menos 1 e menos 2. E se eu pegasse uma coisa intermediária? Por exemplo, olha lá, entre o 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 0. Ou seja, 3 elevado a 0,5 está entre os dois, né? Só que 0,5 é 5 sobre 10, que se você simplifica, dá meio. Então, o 3 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Ou seja, 3 elevado, então, é uma fração. Uma anotação específica também, Alexandre. Um número elevado a um expoente fracionário, você pode escrever isso aqui em forma de raiz. Hum, hum, Alexandre. É, em forma de raiz, tá? E como é que eu escrevo 3 elevado a 0,5 em forma de raiz? Fica assim, Alexandre. Raiz de índice 2 de 3 elevado a 1. Observe que o índice da raiz é o denominador da fração, né? E o numerador da fração fica dentro da raiz, beleza? Bom, isso aqui é como se eu escrevesse tão simplesmente raiz quadrada de 3. O que dá aproximadamente 1,732 reticências, tá? Bom, observe, Alexandre, que o expoente que eu peguei, que eu vou grifar em lilás, ó lá, o 0,5, ele é um número que... Ele não pertence nem ao conjunto dos números naturais e nem ao conjunto dos números inteiros. Hum, hum, não. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, representado por aquela letra Q ali, tá vendo? E olha, observe onde que ele se encontra. Bem ali, ó, entre o 0 e 1. Tá vendo? Bom, se eu for representar isso aqui lá na reta, observe que esse valor 1,732 ali, ele se encontra entre 1 e 3 ali, que eu tô grifando em azul. E mais especificamente, um pouquinho mais a metade, né? Então seria ali 1,732. Bom, uma curiosidade agora, Alexandre. Volte lá naquelas potências que eu coloquei. Lá de cima, se você observar, note que eu fui pegando o expoente 3, 2, 1. Foi ou não foi esses expoentes que eu tô grifando ali, ó, numa seta? Foi ou não foi se aproximando do 0? O expoente se aproximando do 0, foi ou não foi? E o que aconteceu com as respostas? Ó, vou grifar em verde. Olha lá. As respostas, elas foram ou não foram se aproximando do 1? Hum, então quando o expoente eu fiz, se aproximar do 0, né? Vindo pela direita dele? As respostas se aproximaram de 1. Hum, hum. Agora, veja na parte de baixo, que eu tô colocando uma seta ali, ó. E quando os expoentes, ó, ó, menos 2, menos 1, foram se aproximando de 0 também, só que agora vindo pela esquerda, né? Do 0. As respostas que eu encontrei, ó lá. Foi ou não foi também tendendo a 1? Quer dizer, se aproximando de 1. Foi, né? Bom, eu tô falando isso pra você só porque eu queria lembrar pra você um assunto chamado limites em matemática. Lembra de limites, Alexandre? Não? Então, dá uma olhadinha na próxima tela, velho. Veja. Repeti tudo aquilo, tá? O que eu fiz, repeti. Coloquei ali aquele gráfico, só que aqui no gráfico eu coloquei que são os resultados das potências nesse gráfico, tá bom? E imagine agora que eu peço o seguinte, olha lá, ó. Dada a função f de x igual a 3 elevado a x, então o limite de 3 elevado a x, quando x tende a 0, sim, aquela leitura ali, o x setinha a 0, é x tende a 0. Foi o que eu falei pra você na última tela. Os expoentes foram tendendo a 0, vindo pela direita, e foram tendendo a 0, vindo pela esquerda. Ou seja, nesse sentido. Eu já vou te mostrar. Calma. Então, eu tô querendo saber qual é o limite dessa função. Daí você vai te olhar, mas eu não lembro de limite, Bara. Então, vamos fazer uma lembrança bem básica. Para que exista esse limite, Alexandre, tem que acontecer duas coisas. A saber. Primeira, os limites laterais têm que ser iguais. Limites laterais? Como assim limites laterais? Então, vamos lá. Leitura. O limite de 3 elevado a x da função, quando o x tende a 0, tá vendo aquele risquinho de menos ali? Isso é só pra indicar. Quando o x tende a 0, vindo pela esquerda do 0. Aquele menos é só pra isso, mas ele tá vindo pela esquerda. Tem que ser igual ao limite de 3 elevado a x, quando o x tende a 0. Tá vendo o sinalzinho de mais agora? Quando o x tende a 0, vindo pela direita. Então, quando os limites laterais tendem a um valor, e eles são iguais, é uma das condições para que exista esse limite. Tá bom? E mais? Tem que existir a função no ponto 0. Tá? Ou seja, notação matemática. Aquele ali é, existe, aquele símbolo ali existe, f de 0. Tá? E detalhe, essas duas coisas, essas duas condições, ó lá, elas têm que ser iguais entre si. Tá bom? Aí sim vai existir o limite. Então, vamos fazer o seguinte, Alexandre, vamos calcular primeiramente o limite de 3 elevado a x, quando o x tende a 0 pela esquerda. Ó, aquele menos é pela esquerda. Pra você enxergar isso, veja esse outro gráfico que eu vou lhe fazer. Ó lá, esse gráfico, eu estou me referindo aos valores de x, ao expoente agora, tá? Ó, o gráfico da esquerda, são os resultados das potências. E esse gráfico que eu tô colocando agora na direita, são os valores que o x pode vir a assumir. Tá bom? Bom, eu tô colocando então ali, o limite de 3 elevado a x, quando o x tende a 0 negativo, quer dizer, tendendo a 0 pela esquerda. Olha o que eu vou escrever ali no gráfico, veja. Ó, o x tende a 0, olha a setinha, vindo pela esquerda, aquela anotação que tá lá. Tá bom? Ora, Alexandre, se você olhar isso que eu coloquei agora, aquele fado aqui, e olhar do lado, lá naquela coluna, que eu repeti, os expoentes, se não se diz que eu vou colocar em lilás também, olha lá, seria, né? Ó lá, 3 elevado a menos, leia de baixo pra cima, 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 1, 3 elevado a 0, ou seja, o expoente está tendendo a 0. e o que que você está notando que os valores estão se aproximando? Ó lá, 0,11, 0,33, 1. Ele tá se aproximando de quem? Do 1. Ó lá que eu grifei. Então, eu posso dizer que esse limite de 3 elevado a x, quando o x tende a 0 pela esquerda, também tende a 1. Tá bom? Bom, agora eu vou calcular o limite de 3 elevado a x, quando o x tende a 0, mais, quer dizer, vindo pela direita. Olha lá embaixo no gráfico à direita. x vindo pela direita. Hum, tá vendo? Então, quais são os valores que o meu x pode assumir? 3, 2, 1, tendendo a 0. Ora, se você olhar naquela coluna lá, da esquerda, que eu coloquei, são, não são aqueles valores que eu tô colocando também em lilás ali, ó. Ó lá, vindo de cima pra baixo. 3 ao cubo, 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, 3 elevado a 0,5 e 3 elevado a 0. Isso tá tendendo a 0. Mas, olha as respostas. 27, 9, 3, 1,73 e tá se aproximando de quem? De 1 também. Hum, então esse limite também tende a 1. Ora, esses dois limites laterais, não são iguais? São, né? Ó lá, eles são iguais, né? Bom, então a primeira condição foi satisfeita. Vamos pra segunda condição, tem que existir pra f de 0. Então, o que significa dizer? f de 0 é como se escrevesse 3 elevado a 0, né? No lugar do x coloca 0. Mas quanto que dá 3 elevado a 0 que nós temos ali já como resposta? Ó lá, 1 também, Alexandre. Bom, isso aqui foi só pra mostrar pra você então, né, que se você pegar esses limites laterais ali, funciona. A ideia de limites apenas. E se você olhar no gráfico lá embaixo, agora, no gráfico da esquerda, ó lá, quando a resposta tende a 1, vindo pela esquerda, ou vindo pela direita, ambos vão dar igual a quanto? A 1. Tá bom? Bom, isso aqui foi só pra dar uma lembrança de limites. Foi só um um charminho que eu fiz aí, tá bom? Porque o que importa é a primeira tela que você queria entender, é a representação de potência, tá bom? E notação. Alexandre, espero que você tenha entendido e tenha gostado, tá bom, meu irmão? Um grande abraço pra você. Tchau.